Tem conta pra pagar igual, tem problemas igual, às vezes aí você tem que estar com o teu termômetro, com o teu sentimento em relação a ele muito afinado. Opa, o cara tá ansioso? Opa, temos que agir de uma forma. O cara tá feliz? Agir de outra. O cara tá triste? Vamos ficar quieto. Então assim, você tem que estar numa empatia com esse personagem, e eu gosto muito disso, e eu acho que é uma coisa que eu me sinto muito confortável em fazer. E hoje, essa semana passada, eu tava filmando Ana Castela, que é uma menina de 20 anos, que começou uma fama a 3, e cara, a gente ficou falando sobre... E ela só queria uma caminhonete que fizesse rá-tchum. É, ela só queria, sabe? Ela só queria fazer uma musiquinha. Só queria uma caminhonete dele que fizesse rá-tchum. Muito boa essa música. Cara, e aí, meu, ela chegou e falei daí, e ficamos falando de vida, de fama, de... Nossa, ela tem 20 anos só, cara. Tem 20 anos, e é uma pessoa incrível, uma alma, um... Ela tinha uns 30, alguma coisa. 20 anos, 5 anos a mais que minha filha. E ela falou, viu, a entrevista dela, que ela... Talentosíssima. Um estúdio, chamou ela pra gravar um...